Antes, eu vou conversar com a Gabi Zuri, que é produtora de moda. Sabe por quê, gente? Voltou a moda dos tênis coloridos e a gente tá amando isso, né, Gabi? Graças a Deus. Tudo bem, meu amor? Tudo bem e você? Tudo jóia. Você adepta às cores como eu também? Totalmente. Não é? Dá pra ver, né? Dá pra ver o look da Gabi. Depois ela vai mostrar o tênis dela pra vocês. Isso daqui voltou, mas é uma moda só pra adolescente? Ou nós, adolescentes, também podemos usar? A gente é adolescente de alma, né? Direto, direto. Isso aqui tá pra todo mundo agora. Não tem limite de idade, não tem limite de sexo, tá? Uma maravilha. Tá. E tem aquele negócio de... Depois a gente vai falar das combinações, mas exemplo. Você tem esses tênis lá no seu armário, daí você vai pôr um vermelho. Eu preciso tá com um look monocromático ou com um look com algum tom de vermelho pra combinar? Ou eu posso fazer o que eu quiser? As pessoas mais criativas fazem o que quiser. As pessoas que gostam mais de brincar com o look estão fazendo o que quiser. Mas é sempre bacana você ter um ponto de cor da mesma cor. Sei lá, às vezes você coloca o tênis vermelho e um batom vermelho, por exemplo. Já basta. Já basta. O resto do look monocromático, um jeans, uma camiseta ou uma calça preta. Já tá... O monocromático, por exemplo, também fica super interessante. Esse dia eu fui num congresso super sério, né? Eu fiz semestre de cerimônias lá e um dos convidados, assim, todo mundo de ternos, de gravata, todo mundo... De repente, chegou um dos convidados e ele tava de jeans e de tênis. Um tênis colorido. E, gente, ele fez o maior sucesso. Então, eu falei, poxa, mas peraí, né? Todo mundo engravatado e o cara de tênis. Mas ele segurou aquele tênis de um jeito, Gabi, que ficou muito legal. A palestra foi sensacional e daí uniu o último agradável. É isso que você falou, né? Tem que ser criativo pra segurar. Tem que ser criativo. E também depende muito do lugar que você tá trabalhando, né, Mira? Olha, muitos lugares precisam, pedem um dress code que seja mais formal. Aí o look não é bem-vindo, o look com tênis. Mas se você trabalha num lugar que te dá a liberdade de tá brincando com todas essas cores, brincando com o resto da roupa, fica muito legal. E tá muito na moda essa brincadeira do tênis, do formal, do look formal com tênis. E principalmente colorido. Tô amando isso. É aquilo que você falou, né? Depois a gente põe um bom tênis no pé, né? A gente não quer subir no salto nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais. Salto só pra constar, pra fazer um charme, depois você põe o tênis ali. Exatamente. Vamos ficar aqui na frente, só pra mostrar o seu pezinho aqui, gente. Vamos. Bem coladinho aqui na bancada. Olha só o look que ela tá. Tênis preto e amarelo. Tem uns tons. Amarelo. De amarelo. Na roupa também. Olha que legal. Você tá sem meia, você tá com aquelas meinhas só pequenininhas? Eu tô de meia soquetezinha, aquela baixinha que não aparece. Tá, não machucar, né? Isso. Olha aí. Você quer mais o quê? Quer mais o quê? Tá linda, maravilhosa e de tênis confortável. E de tênis. E o bom que a gente combina as cores, né? Eu poderia usar um desse hoje? Ficaria perfeito em você, Mira. Com esse tom de blusa. Olha que gracinha. Um desse aqui, junto com aqui. A gente tem agradecimento pra fazer das lojas. Isso. Que nos emprestaram esses tênis aqui. Daqui a pouquinho vai entrar. Mas eu queria dizer que é a moda. É a coleção. Então isso aí sim a gente vai encontrar em todas as lojas, né, Gabi? Em todas as lojas. Tem muita loja por aí que hoje em dia tem o tênis porque os clientes estão pedindo, né? O All Star mesmo, né? Voltou com tudo, né? O All Star eu usava quando era adolescente. Agora ele tá aqui de novo. Super moda. Ah, eu quero. Eu quero o All Star Branco de presente, amor. Meu aniversário semana que vem. All Star Branco, assim, caninho baixo, né? Caninho baixo, ótima pedida. Um branquinho também que vai com tudo e aí você pode fazer o quê? Isso que eu ia falar. O que é isso? Brincar com as cores dos cadarços. Olha, cada cor, gente. Muito, muito legal. Esses cadarços são baratinhos e se você tem um tênisinho branco e você não tá com medo de apostar no colorido, pode pegar o cadarcinho e ir passando e ele vai ficar super colorido. Inclusive você pode brincar com as cores. Assim, por exemplo? Eu adoro, né, Mira? Eu também. Eu também. Meu marido esses dias falou comigo, mas você só tem roupa florida. Você só tem roupa colorida. Meu Deus do céu. Porque a gente é alegre. A gente gosta, né? Ó, aí eu também super usaria. Fica lindo, né? Super usaria. E pode aí usar a criatividade, né? Brincar com o amarelo aqui ou brincar aqui, por exemplo. Esses cadarços também vendem separados, soltinhos, assim? Eles são super baratinhos e encontra em qualquer loja de calçado ou, enfim, de acessórios. Esses tênis que você trouxe, a maioria são, acho que eles também, é feminino, né? São todos femininos. Eu trouxe aqui uma... E pros meninos também tá na moda o tênis colorido? Pros mais ousados, sim. É. Os meninos, eles estão pegando muitos tênis que estão vindo dos esportes. Então, aqueles tênis usados pra ir na academia, pra fazer uma corrida. E aí, eles estão inserindo no look. Antigamente eram os básicos e agora tá com liberdade de brincar bastante. Isso mesmo. E eu tô vendo na internet, gente, tem uns tênis, a gente não trouxe aqui. Mas eles são extremamente coloridos. Extremamente. Extremamente. Todos pintados, todos neon, com diversas cores em um só. E outra coisa que eu também observei é que tanto o baixinho, assim, né, retinho, quanto os mais altos, assim, também estão usando. E tem uns que são bem altos, né, Gabi? Bem altos. Eles vieram lá da década de 80. Sim. É os tênis do papai, né? Tá. Aqueles tênis bem grandões, parece de astronauta até. E põe a meia no meio da canela? O pessoal tá usando também no meio da canela. Aquela meia colorida ainda. Tô falando, a moda é muito cíclica, né? Se falasse isso há, sei lá, três anos, era brega. Nossa, o pessoal ia achar você um ET. Não é? Agora não. Agora todo mundo usa, fica bonitinho. E aí? E tá na moda. Tá na moda. Tá super na moda. Daqui a pouco a gente vai customizar um tênis velhinho. Então se você tiver um tênis aí na sua casa, você quer dar uma cara diferente pra ele, ai, me enjoei, não gosto, tá velho, tá feio. A gente vai te ensinar a customizar super baratinho e fica lindo. Você vai ficar na moda também. Ó, a gente mostrou agora há pouco todos os tênis coloridos. Você que perdeu aí, os tênis coloridos estão em alta novamente. Aí você fala, ai, mira do céu, que tênis lindo, mas como é que eu uso? Como é que eu uso? Eu com essa blusa linda aqui da Panuchique ficaria legal com um dos tênis coloridos ali. Né? A Gabi já falou que você pode usar tanto num look monocromático ou num look que tenha mais ou menos a mesma cor. É isso, Gabi? Sim. Então não é difícil, não? Não, não é difícil nem um pouco. É só você ter um pouquinho de criatividade e coragem. Vai facilitar a sua vida, facilitar. E aonde você passar, todo mundo vai falar, nossa, olha. Que estilosa. Que estilosa. Que personalidade que ela tem, não é? Exato. Vamos ver agora umas fotinhos aí? A Gabi vai comentar pra gente, pra ver umas outras maneiras de você usar. Olha lá. Uma t-shirt branca. Uma sainha preta, acho que é saia, né? É uma sainha. E o tênis laranja. Mas olha, é o ponto de cor, chamou a atenção e modificou totalmente o look, que poderia ser totalmente chato. Sim. E ficou incrível. É, pra você ver, eu com um look desse, eu ia colocar um tênis preto, gente. Ou eu ia colocar um tênis branco e preto. Eu ia ficar ali. E olha como a gente pode usar. Fica incrível, não fica? Muito bacana. Muito bacana. Gostou? E você aí de casa, você tá gostando do tênis colorido? Conversa comigo. É, manda o seu WhatsApp aqui pra gente. Pode passar a foto, produção, por favor. Olha lá, que graça. Eu adoro a combinação de laranja com azul, acho que é minha combinação de cor preferida. E o azulzinho ali bem discreto, tá vendo? Brincando com o casaquinho laranja, brincando com cores, não precisa usar sempre só com uma cor só. É. Você pode brincar com mais de uma. Porque a gente cresceu, né? Pelo menos eu cresci nesse negócio de que tem que combinar, né? Tem que combinar. Ai, tem que combinar, tem que combinar. Isso limita tanto a gente assim vestir. Totalmente, totalmente. Quando você vai um pouquinho pro lado criativo, você se surpreende com você mesma e muda completamente o look. Quero ver fotos de tênis colorido. Você aí de casa, manda foto do seu tênis que eu vou mostrar aqui, tá bom? Olha aí que show essa foto. Eu adoro essa daí. É o tênis da academia, né? É. Pegou o tênis da academia e colocou num look. Você tá vendo que ele é um look mais de alfaiataria? Sim, sim. Bem elegante, bem básico. E aí entra o tênis pra brincar e quebrar totalmente. Lógico. Gabi, quando que é moda e quando que a gente já começa a entrar no feio, no brega, no que ai, não tá usando mais, é porque não sei o que, é tudo bem que a gente não tem que ficar preocupando com o que os outros pensam, né? A gente tem que usar com... Tá se sentindo bem? Usa. Dane-se se o outro tá pensando que é brega ou não. Mas como que a gente vê? Porque a moda muda tanto, né? Uma hora tá valendo, uma hora não tá valendo mais. É a mesma coisa comida, né? Uma hora o ovo te salva, uma hora o ovo te mata. Não dá pra saber, né? E com o tênis também é assim. É. Eu acho que o segredo é o equilíbrio, né, Mira? Se a gente exagerar muito, é... Sempre procurar. Se eu tô pesando no tênis que é bem colorido e eu ainda não tenho uma, sei lá, uma coragem pra brincar mais com o resto, colocar mais básico. O jeans é o jeans, né? O jeans e uma camiseta branca, uma camiseta preta, eu acho que ele vai pra todo mundo. Agora, se a pessoa tem um pouco mais de estilo e ela gosta de usar, eu acho que ela ainda não tem que se preocupar. Ah, eu também acho. Olha esse look, gente. Olha esse look que vai entrar pra você. De novo da academia, né? De novo. E olha o faiataria ali presente. Exatamente. No shortinho, que é um short saia e um blazer. Tá vendo? Eu já ia usar esse blazer só com roupa social. Ia usar essa saia só com um salto. E por que não fazer desse jeito aí? E olha que lindo que fica, gente. Lindo e confortável, né? Nossa senhora. Melhor moda do mundo que inventaram foi poder usar tênis agora com tudo. Adoro, adoro. Pra quem trabalha muito em pé é incrível, né? E olha esse. E olha que ponto de cor extremamente chamativo esse neon. Muito lindo. Muito lindo. E a blusinha básica também, uma camisa jeans. O jeans. Né? Já mudou. Vamos lá. E esse o vestido, né? Esse daí é pra as um pouquinho mais corajosas. Então o vestido tem uma estampa, ele ainda tem um comprimento que é... Que nem todo mundo gosta, mas aí tem o tênis que é colorido e vem brincar. Eu quando ponho roupa assim de vestido e vou colocar um sapato baixo, eu ainda tenho dificuldade em saber esse negócio do comprimento, Gabi. É. É, porque aí eu coloco, eu não me sinto bem. Eu olho no espelho, parece que, sei lá, parece que a minha perna tá curta. Parece que eu não... Sabe? Eu não... Dizem que é um comprimento ingrato, né? Sei lá. Não sei. Aí eu acabo pondo um salto. Parece que dá aquela elegância de novo. Mas você é alta. Você pode usar um tênis, com certeza, com vestido, com uma saia midi. Fica incrível. Fica muito estiloso. E esse vestido tem que ser o quê? Do meio da canela pra baixo? Ou mais ou menos do meio da canela? Ele tem que ser um pouquinho abaixo da parte mais gordinha da perna, que é a ponturrilha, né? Aqui assim. Um pouquinho abaixo. Perfeito. Aí, muito bem. Vamos ver esse outro look. Ai, que graça. Adorei também. Olha lá, de novo jeans. Sim. Super básico e o ponto de cor. Aí você vê um tênis amarelo desse na loja, você fala, imagina. Quem que vai comprar um tênis amarelo? Eu vou, não vou usar nunca esse tênis. Não vai combinar com nada esse tênis. Eu não tenho camiseta amarela. Precisa? Não. De jeito algum. Olha que graça. A calça rasgadinha ali pra dar um charme. E se ficar com medo, é só pensar nos tons básicos, né, Mira? Pensa nos cinzas, o preto, o branco, o marrom. São todos os tons básicos que, geralmente, eles vão aceitar muito bem o colorido. E combinam lá. Tem mais foto, gente? Tá. Ai, que amor. Olha lá. Olha o que você falou. Olha o que você falou do ponto de cor na roupa. Exatamente. Fica muito legal, né? Com vestidinho, eu acho um charme. Adoro tênis com vestido. Muito bonitinho, né? Aí os meninos estão brigando com a gente, falando, e a gente, e a gente? Pra homem também vale todas essas regrinhas que você falou? Vale tudo. Uma camisa, um jeans e um tênis. Como que ele vai usar, por exemplo, uma calça mais social com o tênis? Tem que ver a cor também ou pode arriscar? Tem. É bacana sempre pensar naquilo que eu falei. Se a cor é básica, a gente pode brincar à vontade com as cores do tênis. Mas se o look tem algum ponto de cor, é interessante que algum detalhe do tênis também tenha esse mesmo ponto de cor. Pra ter harmonia, né? Muito bem. Bom, né, gente? Gostei disso. Tchau.